A gente vai estar junto, eu e você. A gente vai matar esses puto tudo. Beleza! 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 Vamos matar todo mundo nessa porra! Beleza! É o nosso trato, é o nosso pacto. Quem sair do pacto é boiânia. Eu sou a Xuxa e tu é o Paquito, beleza? Que que é isso? Pesquisar no Google, pera. Pode pesquisar. Ele tá pesquisando no Google, pera aí. Galera, eu tô só de passar. Passei a rola no seu cu, tronei. Ô, Zé! Sai daí, Zé! Peguei um! Sai daí, Zé! Sai daí, Zé! Porra, eu tô aqui. O careca é muito maluco, cara! Eu nem sei de onde eu morrer, eu só morri. Foi o careca que matou? Dança, gatinho, dança! Que porra é essa? Eu sou o murder. Quer dizer, eu sou o detetive. O tiro foi depois dele cair, hein? Você sabe qual é essa família? Eu não consegui nem achar o Pequito lá. Caralho, eu tô matando, mano! Dá o Paquito. Você vai não, Richard. Eu pesquiso em Pequito. Por isso que deu errado. Ô, senhor, eu tô ensinando literatura pra ele, senhor. É um cara perigoso. Passou cinco anos incondicional e dez anos na perpétua. Cara, perpétua, dez anos. Dez anos na perpétua? Não acredito. Ele conseguiu passar dez anos na perpétua? Sim, dona perpétua aqui perto de casa, minha vizinha, pô. Gente boa pra caralho. Tá indo pra onde, vagabundo? Eu tô... Eu sou trabalhador, senhor, senhor. Tá indo pra onde, vagabundo? Ai, eu te amo. Eu sou trabalhador, senhor. Tá gaguejando que não sabe onde tá indo. Tá indo pra onde, vagabundo? Eu sou trabalhador, senhor. Eu sou trabalhador, senhor. Tem que vender um tronco ali, vagabundo. Senhor, eu sou trabalhador. Eu trabalho na roça, senhor. Não era vendendo de pão? Não era vendendo de pão, cara. Não. Eu trabalho cada dia. Você trabalhava vendendo a uma? Como é que é? Eu trabalho o quê semana inteira? Fala sete dias de semana. Eu trabalho... Segunda, eu trabalho vendendo pão cuepa. Terça-feira, eu trabalho... Sábado, desculpa. Terça-feira, eu trabalho vendendo açúcar união. Conhece açúcar união? Tá em choque? Meu pão tá bom. Porque a união faz açúcar. Na quarta-feira, eu trabalho vendendo... Na quarta-feira. Na quarta-feira, eu trabalho vendendo paçoca. Porque é só paçoca. E na quinta, eu sou vagabundo. Hoje é quarta. Hoje é só paçoca. Ah, entendi. Caralho, achei que hoje era inverno. A boca. Senhor, eu tô vendendo manteiguinha pra passar na faca assim, gostosinho. Quer comprar um? O que a gente faz, Cleberiano? Cala a boca, mulher. Puta que pariu! Careca matou nós todos. Vagabundo safário. Careca maluco. Não vale um centavo. Dança, gatinho, dança. Quem é um assassino nessa porra aqui? Quem é um assassino nessa porra aqui? É o Cleberiano. Pode falar. Se for tu, pode falar. Cadê o Datrin? Cadê o Datrin? Foi eu. Pega lá, pega lá, pega lá. Puta, ele vai matar todo mundo e depois vai... Cala a boca. Tu fica na tua aí, rapá. Senta aí. Eu já matei o meu rival. Ah, então tá de boa. Ó, gatinho. Vem para a parede. Vem para a parede. Vem para a boca. Vai para a parede, rapá. Tá achando que é o quê? Eu não sei. Bandido, bandido, lasanha. Fica na parede aí, ó. Tu também. Vai para lá. Ô, mas tu falou para ficar sentado aqui. Não quero saber. Vai para lá agora. Desculpa, desculpa. Não quero mais aqui não. Ô, cachaceiro, cachaceiro. Sai daí, Altinho. Pode ir, pode ir. Que isso? O cara foi para cima de mim. Vai para a parede. Vai para a parede. Tu sabe que tu brilha, né? Safado. Vai para a parede. Fica junto com aquele maluco aí que está dançando. Fica lá junto com ele. Fica junto com ele lá. Vai lá. Fica junto com ele. Eu danço muito bem. Isso, isso. Pode dançar. Continua dançando. Continua dançando bonito. Vai. O que a gente faz com eles? Moleque, tá maluco? Eu não sabia. Eu não sabia. Tu tá maluco, moleque? Eu não sabia quem esse mote era isso. Eu tô dançando esse mote. Pede pinico. Pede pinico. Pinico. Dourado. Dourado. Tá bom, desculpado, desculpado. Quer fazer alguma coisa com eles? Manda eles cantarem o hino nacional. Canta a música nova da Lady Gaga. Vai. Tá maluco, rapaz? Que geral, viado. Mané, careca. Confiente, confiente. Aí, Clebão, Clebão. Boa noite, morreu. Parceria, parceria, parceria. Beleza, beleza, beleza. Tá alegrinho, parceria. Eu te amo. Mata esse cara não. Esse cara é especial. Esse cara é especial. Ah, beleza, beleza. Desculpa. Já volta aqui rapidão, beleza? Eita, caralho. Que porra é essa? Demônio. Porra, sai daqui, rapaz. Sai daqui, moco. Eu já falei pra vocês que dia de sábado eu sou artista de rua. Ah, sério? A gente não se mata, mano. Cadê minha faca? Eu sou artista de rua. Eu fico lá no sinal fazendo marabarismo. Quer ver essa porra? Pode me matar? É um pouquinho afiar, mas não tem problema não. Eu sou treinado. Eu sou muito treinado com essas coisas. Tenta jogar a faca, realmente. Para você. No corredor, no corredor. Não, no... Frá. Isso é OP, tá? Só pra te falar, a faca quando tu joga ela mata agora. Não. Por que que você falou isso? Vai pra parede ali. Vai ali, ó. Vai aqui, ó. Vamos aqui, vamos aqui, vai. É uma brincadeira. Não, no meio, no meio. Se der alguma coisa errada. Vai no meio, vai no meio. Aqui, tá bom? Isso, isso. Bonito, vai. Pode confiar que eu sou treinado, relaxa. Isso, vai, hein. Vai, boa sorte. Ó, dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe três. Dou-lhe quatro. Dou-lhe cinco. Ué. Dou-lhe seis. Dou-lhe sete. Não é melhor que eu. Tu trabalha nisso também? Beleza, patão? Olha o que eu tenho também. Beleza, mano. Beleza, mano. Beleza. Que porra é essa? Mano, eu achei que ele tá segurando uma faca. Que porra é essa? Zezens. Que porra é essa, rapaz? O que você tá fazendo aqui, seu maldito? Eu te como uma porrada, mulher. Eu cansei você durante a galáxia toda. É? Eu cansei você por toda a galáxia, seu safado. Eu te como uma porrada agora, hein, rapaz. Mesmo com aquele moleque ali com aquela faquinha de manteiga. Aí, ó. Mata ele, mata ele, vai! Eita porra! Zezão, Zezão. É inevitável isso. Eu sou inevitável. Filha da puta. Vem, bora lá, vai ficar ali. Adoro, Flávio. É tomando o cu? Sim, ó. Mata no filho da puta, chato pra cá, velho. Esse cara tá muito roubado. Esse cara tá muito roubado. Eu vou matar esse cara? Me mata? Eu vou ser marido. Senhor, eu quero dizer que meu primo tem problemas. Ele é meio louquinho, mas não mata ele não. Ele é uma pessoa boa. Pega, atira esse teu homem. Atira esse teu homem. Atira esse teu homem. Não, por favor. Senhor, não atira nele, por favor. Não atira nele, Patinho. Não bosta. Patinho, ele é maluco. Ele é maluco. Ele tá pepado, Patinho. Não mata ele não. Esse cara... Esse cara tá me deixando bravo? Ele só tá num momento de... De loucura. Eu vou matar... Nadem. Você tá escutando o cara gemer? Ele tá chamando sua atenção. Acho que é pra te matar. Vai lá. Primo. Nós tô aqui. Puta, que parede. Nós tô aqui. Eu também não. Filho da puta. Logan, pare de matar o Dadra, hein. Na moral. Dadra, vem aqui, filho da puta. Fica parado. Pato feio. Vai pra parede. Vai pra parede. Não quero saber. Já é terceira vez que tu me mata. Se explica. Se explica. Se explica. Se explica. É aquele... Se explica, vai. Vai tomar no cu, filho da puta. Vai tomar no cu, filho da puta. Ih, tá em boa. A tua aqui, ó. Ele é safado, velho. O cara é... O cara é nosso. O cara é nosso. O cara é nosso. Caralho, já falou dois. Não, ela não é pra pegar arma, não. Não é pra pegar arma, não. Não é pra pegar arma, não. Deixa pegar, não. Deixa pegar, não. Isso aí, boa. Puta, esposa. Clima estranho, né? É... Pode matar. Eu deixo... Aqui, ó. Eu vou guardar bonitinho aqui dentro. Mas você quer... Não, eu ainda tô vivo, seu rotado. Acabouca. Ele morreu? Ele tá vivo ainda. Agora ele tá morto. Ô, merda. Então, só nós dois. Vamos fazer assim, ó. Vamos tirar. Impa, pá, beleza? Impa. É... Tá o quê? Pá. Deu assim... Já? Pá. Deu pá, porque eu bati uma vez na mesa. Deu pá, deu dois. Já tá... Filho da puta. Zezão, Zezão. Oi, oi. Olha pra mim ficar por ali. Amigo, eu sempre fui teu amigo, amigo. Bora ficar aqui, ó. Bora eu e tu ficar conversando aqui. Bora ficar aqui. Quer jogar um truco? Quer jogar um baralho? Tomando com, Zezão. Bora, bora. Tô precisando um pouco. Amigão, amigão, amigão. Sou desabalhador, amigão. Amigão. Vem aqui aquela faca ali. Deixa eu ver. Eu não vou dizer de quem é, mas eu acho que é dele. Acho que é do Tô Alegriu. Acho que é do Tô Alegriu. Matei. Quem quiser pegar? Roleta russa, roleta russa. Bora. Bora, 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 bora. Porra. Caralho. Rodei, rodei. Tem que cair. Beleleu, ok? Beleza. Ok. Tem que aceitar o jogo. Tem que aceitar o jogo. Eita. Amigão, beleleu. Beleleu, vem. Beleleu, vem que é beleleu. Vem que é beleleu. Vem que é beleleu. Cadê, cadê? Ué. Opa, opa, não, não, não. Eu tava procurando um papel. Não sabia nem que você tava brincando. Vem aqui agora, vem aqui agora. Amigão, vamos resetar o jogo, vamos resetar o jogo. Você tem uma chance, vamos resetar o jogo. Ele voltou. Deixa eu te falar um negócio. Se eu... Se a arma cair em mim, deixa eu morrer por outro só pra gravar isso. Só diz uma coisa, Rezão. Minha mão tá muito curta e meu braço não derrota maior. Como que ajeita isso? É porque seu nome é mentira. Mentira tem perna curta, meu. Braço, braço, costa. Opa. Mentira tem que me ajudar, é sério? Tinha da puta de uma canção, moro. Eu matei logo quem falou... Eu matei logo quem falou que não quer. Mamão com leite condensado é muito bom. Mamão com leite condensado é bom? Bom pra caralho. Sabe o cabelo também? É bom quando as pessoas não perguntam pra você. Não esquece, minha cabeça foi engraçada. Leca, 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 leca. Vou pegar no teu boneco. Ai, da cabeça. É o Zezão, é o Zezão, é o Zezão, é o Zezão. É o Zezão, Cléber. Eu, Cléber, Samuro, o mundo inteiro. Olha aí, tá a cabecinha. Vai pra parede, vai pra parede, vai pra parede. Patinho feio, patinho feio, patinho feio. Patinho feio, quero te falar uma coisa. Você pode me matar agora, mas se tu me matar agora, tem mais dois pra te matar lá atrás. Então vamos manter o respeito. Tá, então vamos lá pra baixo, vamos lá pra baixo. Aí ó, falei? Puta que pariu, viado. Calma aí, não. Não, 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 não. Vamos lá, vamos lá, vamos lá dormir junto. Vamos ficar aqui bonitinho, eu e tu. Aqui, aqui, aqui. Aqui ó, tem um travesseiro, tem um travesseiro. Vamos travesseiro, vamos travesseiro, vai. Nem sabia que tava pra mexer nesse travesseiro. Puta. Ai, caralho. Que porra é essa? Vem uma música do nada. Sai! Tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum. Morreu, otário. Tum-tum-tum. E aí